Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao nosso Tarozinho com Astrologia, gente linda! E vamos agora dar uma bizonhadinha aí no dia 8 de novembro de 2023, quarta-feira, quarta-feira linda! Quarta-feira é um dia da semana que é regido por Mercúrio, então Mercúrio aí na quarta-feira favorece bastante, né? Os contatos, a comunicação, ó a Lelê, a Lelê vai ganhar uma bronca se a minha mãe entrar aqui, que eu tô gravando no quarto da minha mãe hoje porque o pessoal tá terminando de instalar os armários e tá uma bagunça, tá uma barulheira, mas vamos que vamos! Então, amores, quarta-feira regido por Mercúrio é um dia que favorece os negócios, conversas, contatos, viagens, mudanças, aprendizados, né? As pessoas ficam aí mais curiosas também, tá? E temos nessa quarta-feira a lua minguante que está ainda no signo de Virgem. Lua minguante em Virgem, num dia regido por Mercúrio, é legal aí, sabe, você ter, é... Prestar atenção na forma como você está se comunicando, se de repente, né, você não tá falando demais, você não está sendo over, você não está sendo repetitivo de alguma forma em algum assunto. Lua minguante é um momento em que, assim, ó, o menos sempre será mais, tá bom? E antes de falar aqui os aspectos, eu quero deixar dois recadinhos que eu já me esqueci, na verdade, três eu já ia me esquecendo. Primeiro, a minha agenda para os atendimentos de tarô para 2024, que são as mandalas de previsões para 2024, já estão abertas. Para esse ano eu liberei apenas 30 vagas e esse ano eu estou dando um bônus para quem comprar aí as previsões para 2024, a mesa de harmonização de vidas passadas, porque vai ser um ano regido por Saturno e Saturno é o senhor dos carmas, né? Então, esse bônus aí vai ser tipo um refresh para a gente já trazer uma bela de uma abertura para o ano de 2024. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira fazer comigo, corre já, agenda aí o seu horário, porque estão apenas 30 vagas, tá? Segundo recadinho, todas as previsões já estão disponíveis, previsões para o mês de novembro. No final desse vídeo tem um cardzinho com a playlist e tem todos os signos. Assista o seu signo solar, lunar e ascendente, porque tudo aí é um complemento para o seu mês que vai te ajudar aí no mês de novembro, tá? E o terceiro recadinho é para você não esquecer de se inscrever aqui no canal e deixar para mim o seu like, porque isso ajuda o meu canal, certo? Bora lá então, gente, que quarta-feira tem muita movimentação, ó. De madrugada, a partir das quatro até as oito e trinta, a lua faz o sexto com Marte. Então, a preparação e a organização do dia estão prometendo ser rápidos e eficientes. Os detalhes precisam ser levados a sério e com certeza o resultado será super benéfico. A alimentação natural vai cair super bem para todo mundo. Depois, a partir das nove e trinta até as quatorze horas, a lua faz um maravilhoso trigo no com urano, trazendo para a gente muitos insights, muita criatividade, muita inovação. Aproveita, tá? Novidades e surpresas também podem trazer soluções e ajudam na nossa produtividade e na capacidade de estarmos engajados também nos nossos propósitos, tá? Quem quiser uma dica, almoçar em um restaurante contemporâneo vai agradar muito. Mira isso, que delícia. Aí, a partir das dezessete até as vinte e uma horas, a lua faz uma oposição a Netuno. Então, assim, cuidado porque com esse aspecto não dá para confiar em pessoas e em informações sem dar aquela checadinha nas fontes, né? Então, você não pode ir acreditando aí em tudo que você vê, em tudo que você ouve, em tudo que você lê. Vá checar as fontes. Vai atrás, né, do que é e do que não é, tá bom? Tudo pode ficar meio distorcido, né? E levado para aspectos super indesejados. Então, tenha cuidado. Todos os compromissos precisam ser confirmados na última hora para não perder aí o que você foi, o que foi investido ou também para não perder o seu tempo, tá? Aí, depois, a partir das vinte e três até as três horas da madrugada de quinta-feira, a lua faz um maravilhoso trigo no complutão. Então, sofisticação e uma dose de audácia vai ajudar bastante na aproximação entre as pessoas. Olha que coisa linda. Não importa o que você procura nelas, mas sim ter uma atitude, postura e autoestima elevada, ó. Uh! Já lá em cima é isso, gente. Aí, no finalzinho da noite, a partir das vinte e três e trinta até as quatro da madrugada, a lua faz um sextil com mercúrio. As conversas aqui nesse aspecto são claras, verdadeiras e dá para estender a interação, né? Então, assim, vai longe, conversa aqui, vai longe, vara a madrugada. É bom, né? Conhecer mais as pessoas é uma forma também de aproximação. E fazer trabalhos escritos fica incrível e leva a compreensão para outro nível. Então, se você precisa aí escrever alguma coisa, até mesmo fazer um post, né? Escrever alguma coisa aí para o seu trabalho, redes sociais, esse aspecto é maravilhoso. Aproveita, ajusta ao seu fuso horário e aproveita, viu, meus amores? Esses horários aqui são horários do Brasil, horários de Brasília, e aí você adeque ao seu fuso, tá? Vamos para as energias e conselhos para todos os signos, sol, lua e ascendente. Sol, lua e ascendente. Caiu aqui, virou a primeira. Aries, temos aqui a carta do experienciar. É o três de paus, né? É uma carta muito favorável, tá, Aries? Então, eu acredito que nesta quarta-feira vem muito essa questão, tá? De você experimentar, experienciar, na verdade, coisas... São coisas novas que vêm para você, tipo, novas sensações, novas ideias, novas emoções, novas formas, novos jeitos. E de um jeito que traz para você muito sucesso, tá? Então, é um dia que você pode ter muito sucesso, principalmente em relação ao seu trabalho, tá bom, meus amores? Bora para touro, 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 sol, lua e ascendente. Temos aqui a carta do adiamento. É o quatro de espadas. Então, touro, é aquela coisa assim, faz o que você consegue fazer, o que você não consegue, solta, né? Deixa fluir, tá? Não se estresse, ok? Até porque algumas coisas pode ser que elas necessitem ser temporariamente adiadas, tá? Então, por exemplo, né, aquilo que não der para acontecer nesta quarta-feira, confia aí no fluxo, solta, não estressa e segue o flow. Aqui pede descanso também, tá? Descanso, ó, principalmente aqui na cabecinha que deve estar toda, toda, né? Beijinho. Bora para gêmeos, signo de gêmeos, sol, lua e ascendente. Temos aqui a carta do forasteiro, ó. É o cinco de ouros, né, gêmeos? Essa carta aqui, ela pode mostrar aí alguns geminianos, Alguns geminianos se sentindo presos, tipo, isolados, presos em uma situação, presos em um sentimento. É, e é como se vocês se sentissem assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não faço parte disso, isso não me pertence e eu não sei porque eu estou aqui, também não sei como é que eu vou sair dessa situação, né? O cinco de ouros, ele fala muito do sentimento de falta, de escassez. Às vezes, geminianos se sentindo desvalorizados, abandonados, desprezados, Com falta, né, em alguma coisa e pode ser também aí uma falta material, tá? Então, amores, veja aonde isso encaixa na sua vida. Veja aí aonde isso pode encaixar, né, no seu momento e na sua vida, tá? Para que você ressignifique essa situação e transmute essa situação, porque, na verdade, nós somos livres, né? E existem processos de libertação, inclusive libertação mental, que dependem de nós, não são fáceis, né? Por exemplo, pessoas que estão presas dentro de um relacionamento, e eu já senti isso, e é horrível, eu já senti isso. E por vários fatores, não consegue naquele momento se libertar, né? Mas, são situações que a gente não pode deixar que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria se perca. Porque, senão, a gente só vai, ó, pro fundo do poço, né? Então, veja aonde isso adequa aí pra você, no seu momento, tá, gêmeos? Beijinho. Vamos para câncer, temos o nove de pausa, a carta da exaustão, câncer. Então, aqui fala de um dia que, pra vocês, pode ser muito cansativo, tá? Um dia, sabe aquele dia pesado, que você corre pra cá, corre pra lá, e faz um monte de coisa, e você cansa, né? Chega no final do dia, você tá com o corpo cansado, a mente cansada. Então, é legal aqui que você descanse, que você se proteja também. Porque não adianta você querer fazer tudo pra todo mundo, querer carregar o mundo inteiro nas suas costas, né? E só você que se ferra, essa é a verdade. Então, aprenda a delegar, aprenda a pedir ajuda, aprenda a falar não. E se blinde e se protege também, tá bom? Meus amores, beijo. Bora para leãozinho, temos aqui, ó, a carta da aventura, é o pagem de ouros, né? Então, quarta-feira aí, se abrindo pra vocês, bem colorida, bem feliz, cheia de novidades, né? Pode ser aí uma aventura, uma nova jornada, uma nova pessoa, um novo caminho, um novo conhecimento. E o pagem de ouros fala de novas possibilidades aí, novas oportunidades materiais pra vocês nessa quarta-feira, tá bom, leãozinho? Pode fazer bons negócios, tá? Beijinho. Bora para virgem, temos aqui a carta do estresse, é o sete de paus. Então, virgem, já sabendo dessa situação, se programe, né? Então, assim, se você sabe que pode acontecer coisas no trabalho ou na sua vida que vão te estressar, já procure se planejar, preparar o seu espírito pra você lidar com essas situações aí de uma forma diplomática e ter maleabilidade, ter flexibilidade, né? Porque também não adianta nada a gente ficar naquela intransigência e, sabe, estressar e brigar e virar aquela confusão. Então, já leva mais na maciota, né? Leva aí, seja diplomático, tá? Que no fim, tudo dá certo, tá bom, meus amores? Beijo. Leona Cristina. Vai latir não, Leona. Vamos agora para Libra Librinhar. Temos aqui a carta da intensidade. Uau! Muita força de expressão, Librianos, bem profundos, bem corajosos, bem apaixonantes, né? E assim, vivendo tudo com muita intensidade e, ó, muita rapidez, tá? Então, é aquele dia que você se joga mais na vida, entendeu? Você tem coragem de se jogar mais na vida, né? De ir atrás dos seus objetivos, sabe? De investir em alguém, em uma situação. Para que haja uma conquista legal aí pra vocês, tá bom, Librinha? Beijo. Bora agora para Escorpiãozinho. Escorpiãozinho, temos aqui o cinco de espadas, que é a carta da comparação. Vamos falar sobre isso. Meu ascendente é Escorpião, né? E eu vou contar uma coisinha rápida pra vocês, só pra vocês terem ideia. Então, assim, por um tempo na minha vida, eu fiquei me comparando muito com as pessoas, né? E eu sempre achava que as pessoas eram muito melhores do que eu. Eu sempre achava que as pessoas tinham mais qualidades, eram melhores, eram mais bem-sucedidas, eram mais inteligentes, eram mais bonitas, eram mais isso, mais aquilo. Enquanto eu estive nesse lugar, a minha autoestima só foi pro buraco e eu só vivi situações de perda e situações muito ruins. Por quê? Porque enquanto eu me comparava com os outros, eu esquecia de usar e olhar pras minhas qualidades, né? E aí, quando eu comecei a olhar pras minhas qualidades e a ver que eu também tinha inteligência, capacidade, beleza, eu também poderia ter sucesso e alcançar os meus objetivos, as minhas qualidades, elas se fortaleceram, o meu senso de valorização aumentou e o meu senso de merecimento aumentou. E o meu senso de valorização aumentou e o que aconteceu, a minha vida melhorou, eu abri mão do que eu tinha perdido, das derrotas e fracassos e tudo mais e eu comecei, aí sim, a escrever uma nova história de vida pra mim. Então, escorpião, é exatamente isso que os oráculos, que a espiritualidade entrega pra você hoje, tá? Veja onde isso encaixa na sua vida, ok? Beijinho. Bora para a Sagitária Carta da Confiança, hein? Então, Sagitária, é o momento de você confiar. Não sei em quem, não sei em que, não sei aonde, mas você precisa confiar, tá? Total confiança, ó. Abra suas asas, salte suas feras, caia na gandaia. Tá legal aqui pra viagens, tá? E aqui também é um dia que você pode também, eu sinto Sagitário, através da meditação, fluir e alcançar outras dimensões, tá? Você vai receber boas notícias, viu, meu amor? Tem boa notícia chegando pra você, vai alegrar o seu coração. Beijo. Bora aqui agora para Capricórnio, temos o Espírito Brincalhão, hein? Então, Capri, não leve a vida tão a sério. Essa quarta-feira, que é um dia regido por Mercúrio, né? Mercúrio, Deus Hermés, ele é um grande brincalhão. E ele é conhecido por essa característica, né? Ele adora fazer brincadeiras, pregar peças. Por isso que os geminianos, eles são considerados aí as eternas crianças do Zodíaco, né? Por conta desse Espírito Brincalhão. Então, meus amores de Capricórnio, que geralmente são sérios, né? Sorria, brinque com a vida, brinque com as pessoas, brinque com a sua criança interior. Libere, tá? Tudo isso que eu sei que tá aí dentro de você. Você vai ver como vai ser legal. Beijinho. Bora para Aquário. A carta da sacerdotisa é a sua voz interior. Quarta-feira pede paciência, tá? Paciência. Seja discreto, fale menos, observe mais. E escute a sua voz interior, que é a sua intuição. Você precisa ser direcionado aí para a sua intuição. E eu vejo que aqui também pode ter alguma coisa relacionada ao amor. Aí no seu dia, pode ter algo importante que é relacionado ao amor, tá bom? Beijinho. E finalizando com os meus peixinhos, temos aqui o Arcano Maior, o Mundo, que é a carta da completude. Então, aqui fala de algo se completando. Pode ser alguma coisa finalizando. Uma peça que estava faltando, chega. Algo ou alguém que estava faltando, chega. Pode ser uma pessoa que te completa. Pode ser um ciclo na sua vida que se fecha, né? Em harmonia, em paz e em beleza, tá? Vai ser um dia onde vocês vão conseguir resolver situações que estavam pendentes e que estavam te incomodando. Certo, meus amores? É isso, gente hermosa. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.